E no episódio 5, Juliette treina seu autógrafo. Ela fica até um pouquinho brava porque tenta, menina, fazer assim, assim. E ela fala, não tem como mudar a letra. Ela nasceu com essa letra, ela vai tentar melhorar, mas a letra dela é assim. Essa é a usar autógrafo, né, filha? Da minha assinatura real de criancinha, assim, redonda. Pode ser, mas tem que aprender a fazer essa assinatura aqui. Tem uma pra te mostrar? Não, minha letra é feia, peraí. Tô me tremendo. Estica a caneta. Ô, menina, como é que eu vou mudar o jeito que eu escrevo? Tá vendo, ó, o dedo assim curto, ele limita o movimento. Tá bom. Cara, esse é muito parecido com a minha letra mesmo, ele limita ou foi? E aí, gente, se você encontrasse com a Juliette, você pediria um autógrafo? Deixa aqui a opinião de vocês, deixa aquele super like e corre aqui no canal 1900, que a gente soltou outras partes do documentário. Tem vários episódios, inclusive, a gente soltou também várias partes do episódio 5. Então, se você não assistiu, corre aqui pra assistir e deixar aquele super like.